A minha vida é cuidar do gado Tenho um cavalo bonito e ligeiro Tenho um orgulho de ser nordestino Correndo boi pelo país inteiro E pelos trais que estou usando Está na cara que eu sou vaqueiro Bota nos pés, chapéu na cabeça Marca de cauda de touro na mão Um canivete e um cinto de couro E meu transporte é um caminhão Para correr nos finais de semana Na vaquejada em toda a região Na vaquejada quando eu vou correr Peço pra Deus pra me livrar da morte Às vezes pego um touro mais fraco Às vezes pego um touro mais forte Fico calado e não digo nada Que vaquejada depende da sorte Fico calado e não digo nada Que vaquejada depende da sorte Fico calado e não digo nada